Música Hoje direto aqui da Oral Unic com o nosso doutor Eduardo Perlí Posso chamar assim não é doutor? Com certeza Afinal já é meu doutor então eu posso chamar ele assim Nós vamos falar sobre clareamento de dentes Quem é que não quer ter os dentes bem branquinhos? Doutor tem muita gente que apela para aquelas receitas caseiras Errado Ah com certeza isso daí pode gerar vários prejuízos né Além do que a maioria das receitas caseiras elas são baseadas em abrasivos Em substâncias que desgastam o dente Então elas acabam riscando o esmalte dentário No primeiro momento ali existe uma desidratação Existe uma remoção da placa bacteriana Então realmente dá uma clareada, um aspecto que clareou o dente Mas essa placa ela sempre acumula novamente O ideal é fazer essa limpeza no consultório, remover essa placa E assim aplicar um gel específico para fazer esse tratamento Sim, não fazer nada sem a orientação do nosso dentista Com certeza Até porque muitas vezes a pessoa consegue o próprio produto que é utilizado O gel clareador E não sabe exatamente como aplicar Ou se ela pode ter alguma consequência, uma alergia Que pode levar a problemas na gengiva, na necrose que a gente chama Claro Ela é definitiva Ela não consegue mais recuperar Então fica uma falha estética permanente Então é necessário uma avaliação Que diz, vai lá e usa a mesma receita que eu fiz E isso não é recomendado É, porque cada organismo é um organismo Sim Então tu iria no médico e ele ia passar a mesma receita exatamente para todas as pessoas Com certeza Então assim, cada sintoma, cada organismo vai responder de uma forma diferente Então tem que ser analisado e assim escolhido o melhor tratamento para cada pessoa Pois é, e qual é que é, o que tu prefere? O laser, qual é a tua preferência? Então aí nós temos uma colocação bem pontual para fazer Vamos desmistificar algumas coisas aí Por exemplo, consultório Fazer o clareamento no consultório Ou o clareamento a laser Ou o clareamento caseiro Qual que é uma das três Eles são, definitivamente o resultado final é igual Ou seja, o quanto vai clarear o teu dente no final dos tratamentos vai ser exatamente a mesma coisa É, a vantagem é que o laser tu vem e faz uma vez e já sai branquinho Exatamente, o que muda é o tempo Claro Se tu é uma pessoa que consegue se policiar e fazer bem certinho em casa todos os dias Durante aquelas semanas que a gente estipula Pode fazer o caseiro Se tu busca uma coisa mais rápida e menos sessões Daí tu deve fazer o de consultório Se tu não tem tempo, tá sempre na correria Daí tu busca o clareamento a laser Que é um clareamento de consultório Só daí ele... Mas tão seguro quanto o outro Tão seguro quanto o outro Não, e se eu estiver dizendo uma bobagem Daí tu me interrompe A questão do clareamento a laser Eu, pessoalmente, vejo vantagens Porque aquelas coisas que tu não pode beber Enquanto tu está fazendo o clareamento caseiro Que eu acho que é vinho Eu não bebo vinho, mas Coca-Cola Em determinadas coisas No clareamento a laser tu vem em fase e acabou Tu não precisa estringir nada, não é? Exatamente A vantagem do clareamento a laser é que ele é rápido, né? Claro Então tu vem e tu já nota a diferença no dia, né? No dia Então essa questão da alimentação Que muitas vezes, ah, não quero parar de comer isso, parar aquilo Inclusive é uma dica que eu deixo pro pessoal agora no final do ano Que a gente vai, acaba consumindo coisas com pigmento Como tu falou, vinho, chá, tudo isso Acaba pigmentando o nosso dente e deixando ele mais amarelado Uma boa dica é Depois de eu consumir, por exemplo, o café, o vinho Faz um bochetinho com água Que ajuda a tirar esse pigmento Mesmo que não esteja fazendo clareamento Mesmo que não esteja fazendo clareamento Essa é uma dica que o senhor tem a manutenção Com um sorriso mais branco, um sorriso mais bonito Pro restante do ano Então são as vezes pontinhos que a gente pega É de hábito Porque a gente toma um cafezinho Toma um pouco de hábito Não precisa nem fazer o clareamento Às vezes, ou tu faz e ele dura muito mais tempo, né? E a boa notícia, vocês sabem qual é? É que o clareamento rejuvenesce Ah, não, dá uma sensação muito jovial A gente pega uma criança, ela tem o dedo bem branquinho, né? Então depois, com o passar, é normal e amarelando É natural isso, né? Então por isso que a gente acaba, né? Buscando o clareamento pra deixar tudo 100% Faça da sua casa também a Oral Unique Que é um espaço incrível Pra cuidar da nossa saúde bucal E também da nossa estética, não é? Dos dentes Ou até também Aquela... Os preenchimentos Ah, sim Harmonizações Botox, não é? Com certeza Cuida da gente Dá fácil como um todo, né? Aqui, é tudo aqui dentro da clínica Não precisa sair daqui A gente resolve qualquer problema que você tenha E a Oral Unique fica aqui na Plínio Brasil Milano Com estacionamento no número 5... 358 358 E nós esperamos vocês É tudo certo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.